Olá, se você está precisando gravar a tela do seu computador e precisa de um programa que seja grátis, leve e fácil de usar, nesse vídeo eu mostro como baixar e instalar o OBS Studio, ele é um programa de código aberto, muito completo, extremamente usado e recomendado entre todos os produtores de conteúdo audiovisual. Antes de a gente começar, seja muito bem vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e por favor já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito, assim você vai ficar por dentro sempre das dicas e tutoriais que eu posto aqui no canal, sempre pensando em como ajudar você a aprender mais e mais! Valeu, tamo junto, vamo lá! Bem, primeiro você vai baixar o OBS Studio e para isso você vai acessar este site aqui, o link vai estar na descrição, tanto do site quanto da versão que eu usei no vídeo. Aqui no site ele já virá no idioma de português, mas se você preferir, pode baixar ele em outro idioma indo até o final da página e escolhendo um destes aqui disponíveis. Agora voltando ao topo da página, veja que ele é compatível com sistemas de Windows, Mac e Linux, aqui no meu caso vou usar a versão de Windows. Ao clicar na opção ele já vai me direcionar para uma página de download, e vai aparecer a opção onde eu quero salvar a instalação ou fará o download automaticamente. Vamos então salvar para iniciar o download e após você concluir o download, clique nele para iniciar a instalação. Caso apareça essa mensagem você pode clicar em sim, a instalação é bem fácil e direta, é só você clicar em next, next novamente e depois em install, aí ele já vai iniciar. Aqui comigo em um minutinho instalou, como eu disse no início do vídeo, o OBS Studio é bem leve e prático, então mesmo que você tenha um PC fraco, ele deve rodar para você normalmente. Ao final da instalação clique em finish, automaticamente ele já vai abrir o programa. Agora a tela dele é bem intuitiva, aqui à direita temos o botão de iniciar transmissão, iniciar gravação, e das configurações. Aqui em configurações você pode selecionar o idioma do programa, pode trocar as cores e layout de telas do programa, e já nessa parte aqui de vídeo você fará as configurações de gravação da sua tela, se está em resolução de 4K, Full HD ou HD, conforme a capacidade do seu computador permitir também. Tem também a questão do FPS que você pode ajustar. Uma pequena pausa aqui pra você, se ainda não se inscreveu, se inscreva, pois em breve eu vou trazer mais novidades sobre esse programa, e se você precisar editar os vídeos que vai gravar, aqui tem alguns editores gratuitos e leves que eu recomendo, dá uma olhadinha no card depois. Continuando então, nessa opção de saída, você verá a taxa de KBPS do vídeo, a taxa de áudio, onde o arquivo vai ser salvo e você também pode trocar esse local se quiser. E também a extensão final do arquivo, pode ser MP4 e MKV são as mais recomendadas pra você utilizar na gravação. Agora eu vou fazer uma pequena gravação, clicando em iniciar gravação, note que ele já mostra o uso do processador e também a taxa de FPS enquanto você grava. Para encerrar, vou clicar em parar a gravação e agora indo até a pastinha onde ele salvou o vídeo, veja que o OVS Studio gravou perfeitamente a tela. Além de ser leve e gratuito, ele também é muito útil para transmissões ao vivo em diversas plataformas de stream, então eu recomendo muito que você o instale para pelo menos testar. Eu espero ter ajudado você, se sim, me ajude também deixando seu gostei no vídeo e compartilhando com mais alguém. Se você tiver alguma dúvida, críticas, elogios ou sugestões, por favor deixe nos comentários. Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí